Como tá se sentindo? Ótimo, mãe. Não deu tanto assim. Deu pra escutar seu grito em todo o acampamento, meu filho. É, mas deve ter doído um bocado. Foi só um susto. Meu pai fez questão que eu fosse primeiro. Porque você é muito importante pra ele, querido. Agora descanse. Todos os homens do acampamento precisam repousar. Hoje foi um dia muito especial. Isso. Muzinho, sou mais criança pra tomar sopinha na boca. Mas tem que se poupar. E qual o problema da sua mulher querer te agradar um pouco? Vai. Nenhum. Mas deixa que eu termine sozinho. Pode ser. Pode ser. Tá sentindo algum desconforto? Só felicidade. Nessa época, ano que vem, vamos ter um bebê aqui nessa tenda. Ele vai dormir bem ali. Eu vou fazer um lugar todo especial pro nosso filho amado. Abraão. Será que você não entendeu errado? Será que Deus não estava falando de Ismael? Claro que não, Sara. Eu já te falei isso e não vou mais repetir. Muzinho. Por favor. E... Creia. Deus vai realizar o milagre através de nós. O que foi? Nada. Conheço essa cara. Eu tô cansada de alimentar falsas esperanças. Não vai precisar mais fazer isso. Deus já deu até a época em que você dará luz, meu amor. O que mais precisa dele pra crer? Ah. Bem que Deus podia ter me chamado, né? Já que mencionou meu nome pela primeira vez. Quem sabe ele não aparece pra você da próxima vez? Quem sabe? Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Tá ótimo, Agá. Obrigada. Se não precisar mais de mim, Sarai... Quer dizer, Sara... Eu tô na minha tenda cuidando do meu filho. Fique tranquila. Pode cuidar de Ismael por esses dias. Eu sei que não perguntou, mas eu vou falar assim mesmo. Afinal, Ismael é filho do seu marido. Ele tá se recuperando bem. Agradeço se puder contar pro seu marido. Eu fico feliz em saber. Pode deixar que falo. Eu sei que Ismael não significa muito pra você, mas... Deveria pensar no seu marido. Afinal, ele é herdeiro dele. Enga, no seu hogar. Sempre me importei com Ismael. O problema é que você sempre o afastou de mim. Mas isso são águas passadas. Pode se retirar e cuidar dos seus afazeres. O problema é que você sempre o afastou de mim.